Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira! E eu sou o Biotto Nathel e hoje a gente fez um vídeo de um ventilador que fica aqui em cima. Sério? É, ele tá. Você fez um vídeo de um ventilador? Que tipo de ventilador? O ventilador de teto britânico. Ah, é. Galera, se você chegou no nosso vídeo, não deixe de avaliar, galera. Deixar aquele like porva, né, Pietro? Deixar aquele like porva! Isso, tão bem? Vá lá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho da notificação para receber nossos vídeos que são postados. De segunda a sábado, às nove horas da manhã. Às nove horas da manhã nós postamos um vídeo bem topzera, galera. Beleza? Não deixe de deixar um comentário para nós. Vá lá e deixe um comentário e também segue a gente lá no Instagram, que a gente tá postando sempre lá um vídeo, uma foto topzera para vocês. Beleza? Bora para o vídeo, Pietro! Bora! Aqui, não tem nada para você. Tive uma ideia, vou brincar com o ventilador de teto. Você... E aí, eu vou brincar. E aí, eu vou brincar. E aí, eu vou brincar. Ô pai! Que que é cara? Esse ventilador é tão sem graça! Por que cara, que é sem graça? É um ventilador de teto, não mal! Por que ele é todo branco? Não tem graça ser branco! Ué, o... A vida tem que ser branco! Não é branco? Não! A vida tem que ser como? Tem que ser colorido! Colorido? Ah, da onde tu tirou essa ideia? O mundo lá fora é colorido! Ah, é verdade! O mundo lá fora é colorido! Tem várias cores, né? É, mas aqui dentro... Por que esse ventilador é sem graça! E daí, o que você quer fazer? Papai, eu tinha uma ideia! Que tal a gente pegar uns papéis e colar nele? Colar papel no ventilador? Você quer colorir o ventilador? É! Você viu o relâmpago lá fora, Pedro? Caraca! Tem vocês em si! E aí? Ai, eu fui lá no voce, Muriel till. Eu escroi até amanhã. Eu não outta muito bento! É, colorir elas, né, filho? Olha como ficou o enxado de teto. Ficou feio, né? Ficou feio, Pedro. Vamos ligar pra ver o que acontece? Ligar ele? Ligar ele sem res. Eita. Olha lá. Aí, Pedro, ó. Girando sem paz. Liga a luz dele pra mim. Ó. Deixa eu esperar. Aí, Pedro. Eita. Isso aí, galera. É um ventilador sem as paz. Nossa, parece que é um ventilador com um pai pequenininha. Exato, exato. Não tem paz nenhuma. Nós tiramos, tá aqui, né, Pedro? Agora é só lavar ela. Pai, não fazia. Tava cheio de pó, cara. Sabia? Tava um pó danado. Eu já vi. Por baixo não vê. Só por cima. Por cima a gente vê que tá sujo. Olha aqui, ó. Aí, ó. Ó. Vamos lavar ela. Gente, esse aqui é um ventilador Britânia. É de teto, né? Com controle. É bom. Não é muito silencioso, mas é ótimo o ventilador. A única coisa que eu não gostei, galera. Ele é muito frágil, eu acho. Sabe? Assim, muito frágilzinho. É facinho. Parece que ele abre muito fácil. Se cair no chão, ele já abre aqui, ó. Entendeu? É muito frágil. Eu achei o controle. Achei muito ruimzinho. E ele só funciona através do controle. Não tem nenhuma outra interruptora aí. Tá desligando. Tá desligando aqui, galera, ó. E ele tá com... A luz também só desliga através do controle, ó. É um Britânia aqui, galera, ó. Ó. É um Britânia. Britânia. Ventilador de teto. Cancun. Cancun. Cancun, galera. Cancun. É isso aí. O que é isso? Chapéu agora? Tá fazendo um chapéu de cores? É. De cada cor. Um chapéu. De cada cor, um chapéu. Chocotoco. É, dá pra ver mesmo. Chocotoco. Diz que é autocolante. Você solta assim. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa daí? Vamos ver. Essa aqui. Essa é essa mesmo. Nossa, que legal. Gostei. Esse daí é autocol... Fica mais fácil pôr assim, ó. Daqui, ó. Ó, mais fácil. Acho que pôr assim. Essa aqui, ó. Essa aqui. Mais fácil pôr assim, Petro. Ó, mais fácil pôr assim, Petro, ó. Hum, é mais fácil? Eu acho que é. Vamos ver aqui se vai ser. Vamos ver. Eu não tenho muita manha, não, Petro. Tô levando um couro. Tô levando um couro da paradinha, Petro. É que a gente não é... A gente ainda não precisa passar cola. Esse daí é pra colar, né? Solta o colante, ó. É parecendo adesivo, né? É um adesivo. É um adesivo. É um adesivo, Petro. É só... Esse daí ele gruda e não solta mais? É. É um adesivo que gruda e não solta mais. Nunca mais? Nunca mais. Nunca mais, Petro. Nunca mais. Olha, gente. Olha, tá ficando legal. Agora, em vez dele ser sem graça, agora vai ser legal. É, ó. Não é mais sem graça. Agora ele vai ficar muito topzera. Ó. Daí vai ser aquelas cores ali, ó. Aquelas cores. Daí vai ser o amarelo, daí o verde. Ficou tudo aqui, Petro. Ó, Petro. Agora eu vou tirar as sobras. Tirar as sobras? É, as sobras. As sobras. As sobras. As sobras da... É. Que so... A sobra. Aqui, ó. A sobra do papel que não vai usar? É. É que você não tem que cortar o mesmo tamanho certinho. Já se corta sobrando. É, daí pode cortar... É só... Você só passa um estiletezinho aqui, ó. É, você pode cortar de qualquer tamanho. É. Em que daí é só... Pode ser muito grande, né, cara? Mas não tem prejuízo. É, só pode ser deste tamanho. Tirando aqui, ó. A sobrazinha, ó. Essa é a cor da sobrazinha. Nossa. E aí, cara? Ficou pronto. Olha as cores. As cores? Amarelo. Só o vermelho que entrou no meio aí, né? Pra atrapalhar. Mas tinha que ser azul, sabia? Pra ser a cor da bandeira brasileira. Verde, amarelo e azul. Ficou vermelho, entrou no meio só pra atrapalhar aí, Pedro. Então tá na cor da Itália. Cor da Itália. A Itália é verde, vermelho e a outra cor eu não lembro. É o amarelo. É o amarelo? Uhum. Ah, Rose. A gente fez da cor da Itália. E aí, Pietro, ó. Ficou colorida a hélice. Agora ficou. Vamos ver. Olha lá. Aí, ó, cara. Ligou essa lousa aí. Ficou forte pra caramba essa lousa. Agora aparece as pás, Pietro, ó. Vamos ligar? Vamos ver se ficou legal? Vamos lá. Liga aí. Ligou, ligou. Isso. Ah, show de bola, Polaco. Show de bola. E foi, e foi. Ficou top, Pietro. Ficou bonito, colorido, hein? Ficou, ficou colorido. Deixa eu ver. Olha lá, pai. Ficou show de bola, né? Ficou show. É. Ventilador, eu gostei, pai. Eu acho que é um dos mais raros agora que eu tenho. Sério, desliga a luz dele pra nós ver. Vamos ver? Consegue desligar? Consigo. Então vai. Deixa ele. Aí. Agora não apareceu mais nada, Pietro. Vou ligar de novo. Desliga, não. Desliga ele. Só pra mostrar pra galerinha como ficou. Ó. Agora vai parar, galera, ó. Vai parar. Quero ver como ficou a cor. Já tá aparecendo um pouquinho. Ó lá, aparecendo as cores, né, Pietro? Parece que o verde é azul, né? O preto, né? Parece que o preto é azul, o verde é amarelo, né? E o vermelho é branco, não parece, Pietro? Quê? Não parece que o verde é azul, o amarelo é azul. Aliás, o amarelo é verde. E o vermelho é branco, não parece? O vermelho é branco? É. É, até parece. Pô, show de bola, hein, Bolacão? Ó, na câmera, parece que o verde, ele é preto, né? Ah, é, porque tá escuro, né? Fizemos a noite. Liga a luz aí, Pietro, pra nós ver. A luz dá muito forte o reflexo. Olha aí, ó. Ó, agora. Show de bola. Olha lá, viu, pessoal? Não é preto, é verde. Show de bola, Pietro. Liga ele, Pietro, liga ele. Peraí, deixa eu apertar a botão aqui bem forte. Tá sofrido aí, é? Já, não vai. Aí. Galera, esse ventilador, ele tem a função reversa. Você sabe disso, né, Pietro? É, gente, eu vou mostrar pra galera. Pera um pouquinho, ele não vai voltar já, ele tem que esperar um pouquinho. Espera ele ligar um pouquinho. Ela é embalada, você desliga, faz o reverso. Pode ir? Isso. Coloca a função reversa pra nós ver. Ó. Aí, galera, agora ele vai parar e vai voltar ao contrário, né? É, agora não vai fazer vento. Ele vai puxar o calor, né, Pietro? Ele vai puxar. É, show de bola, né? É, a gente poderia usar esse ventilador pra matar mosquito. Matar mosquito? É, porque agora ele desce o mosquito para embaixo dele e ele vai ser sugado. Ah, é? Tem esse detalhe? É. Não sabia. Ó, gente, não é como parar. Agora ele vai travar, quer ver, ó? Vai travar aí, ó. Vai travar? Ó, parou muito rápido. Agora vai voltar. Ele tá voltando ao reverso, Pietro, aí, ó. É, tá voltando. Voltando ao reverso. Ela tá com o resto? Aí, galera, ó. Essa parte não faz tanto barulho, Pietro. Aqui é bem silencioso nesse reverso, ó. Esse ventilador, ele é silencioso. É, mas quando ele empurra o vento pra baixo, ele faz bastante barulho. Agora não, agora é bem silencioso, ó. Legal, né, Pietro? Legal! O que você achou do ventilador? Gostei. Gostou da cor? Gente, olha como é que ele... Deixa eu ligar aqui ele. Pietro, eu vou vazar, cara. Vamos embora, então? Tô indo embora. Ficou top zero o ventilador, né? É, ficou top. Colorido. É, o ventilador de teto colorido. É isso aí, fui, Pietro. Fui, até o próximo vídeo. Falou, galerinha. Falou. Falou, galerinha. 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 Legenda Adriana Zanotto